Fala pessoal, esse é o canal Aeropauta, canal voltado para ajudar a entender as principais notícias de aviação do Brasil e do mundo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Pessoal, vocês ficaram sabendo isso aqui? Vocês viram isso aqui? Embraer entrega 57 aviões e encerra o terceiro trimestre de 2024 com valor recorde de 129 bilhões de dólares em pedidos firmes. Um valor bastante expressivo e que mostra a saúde da empresa brasileira. Bem interessante, vamos entender que tipo de entrega, quais foram esses modelos de aviões, o nicho de aviões que compõem esse valor de 57 aviões. Detalhe, no terceiro trimestre, não é no ano inteiro, ainda tem avião para ser entregue ainda. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, ativar as notificações pessoal. Isso é muito importante porque sempre que a gente lançar vídeos importantes aqui, vídeos aqui sobre as notícias de aviação, você vai estar recebendo a notificação para não perder nenhuma notícia. Para não acontecer igual aconteceu recentemente com um colega meu que falou, Puxa vida, não soube que a ANAC tinha aberto inscrição para um curso muito importante, coisa que a gente vai lançar aqui no nosso canal quando tiver essas notícias importantes também. Para você não perder isso, então você se inscreve aqui e deixa ligado aí as notificações. Pega esse vídeo aqui também e manda no grupo de WhatsApp, bem legal para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre a saúde dessa empresa tão importante que no passado estava à beira do colapso e hoje traz números bastante interessantes. Como eu falei então no começo, todo ano pessoal, a empresa divulga o seu balanço, a sua performance em dados momentos, por exemplo, no começo do ano, final do ano, geralmente eles fazem isso. E também a Embraer fez, cisalha esses valores, esses períodos, em períodos menores, no caso aqui no terceiro, ele está falando das informações do terceiro trimestre desse ano de 2024. Inclusive aqui no G1, está falando aqui então que a Embraer fez a divulgação desses resultados importantes que ela teve, onde entregou 57 jatos. Aqui embaixo ela informa o nicho que foi esse tipo de aeronaves foram essas, porque afinal de contas 57 jatos, mas no total, a gente lembra que a Embraer tem aviação executiva, jatos, inclusive jatos militares, aviação comercial. E aqui está deixando claro que no mesmo período do ano passado foram 43 aeronaves entregues, 24% em relação ao trimestre anterior, quando foram 47 aeronaves entregues. O balanço da empresa aponta que foram entregues 16 aviões comerciais e 41 executivos, além de dois militares no ramo de defesa. Muito provavelmente deve ter sido os KC, a linha KC. E aí a empresa também divulgou uma carteira de pedidos que chegou a 22 bilhões de dólares no terceiro trimestre desse ano, ou seja, equivalente aos 129 bilhões de reais que a gente viu lá no começo, lá em cima. Que inclusive comparado, que eu até lembro vocês, eu lembrei quando estava lendo essa notícia aqui, que no ano passado, no dia 26 do 10 de 23, ela divulgou aqui que as entregas da Embraer cresceram 30% e chegam a 43 aeronaves no terceiro trimestre de 2023. Ou seja, a empresa vem acumulando ao longo do tempo, crescimentos bastante interessantes. Lógico, sempre crescimento, sempre uma linha em ascensão? Não. A gente lembra que a Embraer durante, teve algum período, inclusive na pandemia, como aconteceu praticamente com várias outras empresas de aviação, teve uma queda, mas nada substancial. O que é muito bom. O que mostra a força e a saúde da empresa, que hoje em dia é a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo. Nesse balanço, eles apontaram que a aviação comercial foi a que puxou a alta de julho, de julho a setembro desse ano, representando 11 bilhões em pedidos firmes. E que o balanço apontou que dos 57 jatos, entregues entre julho e setembro, 18 desses aviões foram o FENOM 300, que é o modelo mais entregue no período. Aliás, pessoal, bem interessante lembrar que desde o ano passado, teve essa notícia aqui veiculada no exame, na verdade é da Bloomberg, que a Embraer destrona a Cessna com o jato executivo favorito dos milionários nos Estados Unidos. E é com o avião? Justamente o FENOM 300. E segundo a notícia aqui, informa que foram mais de 360 mil decolagens e pouso em aeroportos dos Estados Unidos nos últimos meses até agosto do ano passado. Ou seja, o favoritismo da Embraer conseguiu destronar uma empresa do porte e do tradicionalismo de uma Cessna. Então realmente é um motivo de muito orgulho, sabendo que tem aeronaves muito importantes lá no mercado americano, inclusive um deles é o, como fala aqui mesmo, o Excel, que é um avião que, digamos, compete mais ou menos ali na mesma linha do FENOM 300. E é muito interessante, pessoal, porque eu, quando eu tive na última vez nos Estados Unidos, por exemplo, eu vi assim, mesmo os aeroportos bem pequenos, a gente via muitos aviões da Embraer, principalmente o FENOM 300. FENOM 100 eu vi também, logicamente, lá em CIMI, por exemplo, vi os dois FENOM 100 e tinha uns 5, 6 FENOM 300 nos dois dias que eu estive passando por lá. Bem interessante. E olha só que interessante, no mês de maio, isso no ano passado, a NetJets anunciou um negócio avaliado em 5 bilhões para comprar até 250 aeronaves da Embraer, o Preto 500. Ou seja, que é um avião maior ainda que o FENOM 300, ou seja, a Embraer está aí nadando de braçada em termos de preferência nos Estados Unidos. Mas a própria notícia aqui informa que ainda, a Cessna ainda é forte, muito forte, justamente pelo número de horas de voo. Ainda assim, logicamente e naturalmente, a quantidade de aeronaves da linha Cessna, da Textron, ela é muito maior, por exemplo, nos Estados Unidos, muito maior do que a Embraer, do FENOM 300. Mas essa hegemonia, ela está cada vez cedendo, essa preferência do mercado americano. Gostou do avião, achou o avião muito interessante e de fato é. E aí estão cada vez mais e mais aeronaves sendo fabricadas, inclusive linha de produção da linha FENOM nos Estados Unidos, justamente para poder abastecer aquele mercado tão importante que é o mercado norte-americano. Então é isso pessoal, muito legal saber aqui que essas novas, essa notícia bastante interessante aí, que mostra um pouco do ponderio da força que a Embraer exerce ainda no mercado de aviação nacional e internacional. Principalmente aí, no que tange a linha de aviões a jato, que ainda é o grande forte da empresa. Lembrando que a empresa ainda tem, vende aviões militares turbo-hélice, como o próprio Tucano, mas em termos de aviação a jato, aviação executiva e comercial, a empresa está cada vez crescendo mais e mais. Ponto positivo, parabéns à empresa e é isso aí. Curte o nosso vídeo, então não esqueça de você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, aproveita também. Eu estou deixando aqui esse vídeo e todos os outros na playlist aqui do nosso canal, para que você possa, você está aí no carro, no trânsito, você está na faculdade, na sua academia, você pode colocar o seu fone de ouvido e ouvir aqui as principais notícias de aviação, sem necessidade de você ficar olhando aqui para a tela, tá bom? Você pode treinar de boa ou então dirigir de boa, enquanto você ouve aqui as principais notícias de aviação do Brasil e do mundo. A gente se vê no próximo vídeo.